Olá, queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do dia de domingo. Eu fico feliz de encontrar com você, porque a minha missão é anunciar a Palavra de Deus, que ilumina o nosso coração, os nossos passos e nos conduz pelo caminho seguro de Jesus. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em mais este domingo, dia da ressurreição, nós pedimos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração pela Palavra que vamos ouvir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da Palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus acabou de repetir a expressão dar frutos seis vezes em poucos versículos. São os frutos, portanto, e não as belas palavras, é que nos identificam como discípulos de Jesus. Quando chegarmos ao fim da nossa vida, não nos perguntarão se fomos somente cristãos, mas se vivemos nossos compromissos de cristãos de modo coerente. Nossa fé, ela pode crescer se ela estiver viva. Dando-nos a coragem para a gente ser testemunha de Jesus. É por isso que todos os domingos a gente se reúne de um modo mais especial para celebrar o encontro com o Senhor, ouvindo a sua palavra e recuperando as forças para a semana que começa, recebendo também o remédio, o alimento do seu corpo e sangue. Ligados a Cristo como ramos da videira, iluminados pelo Espírito Santo, Então, daremos frutos em abundância. E produzir frutos não significa simplesmente realizar coisas extraordinárias, mas, primeiro, fazer bem as coisas que são comuns, que acontecem em nosso dia a dia. Significa, por exemplo, socorrer a um vizinho doente ou deficiente, visitar os idosos na solidão, ajudar quem sofre, saber ouvir e encorajar, não caluniar, não causar divisão, perdoar quem está conosco e quem sabe até nos ofendeu, fazer um trabalho voluntário, participar na vida da nossa paróquia e ajudar os necessitados. Se nós estivermos unidos a Cristo como os ramos da videira, nós receberemos a sua força e vida. E aí, então, acontecerá em nós aquilo que Ele prometeu. Pediremos e receberemos, porque Deus se alegra em abençoar quem vive a sua palavra. Curve a sua cabeça, reze comigo, Senhor Jesus, que eu seja um contigo em tudo aquilo que eu digo e faço. Que eu possa dar frutos para o seu reino, inflama o meu coração com o seu amor e remove dele qualquer coisa Que me torne infeliz ou infrutífero, para que eu possa te amar e servir como o meu todo. Derrama sobre mim o Espírito Santo e conduze-me, Senhor, pelos teus caminhos. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, neste maravilhoso domingo, derrame sobre você a sua benção, realize os seus sonhos, abra as portas que estão fechadas e confirme a cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Lembre-se de deixar um comentário e também compartilhe quantas pessoas que estão precisando desta mensagem.